Não, mas vamos falar de tatuagem, porque esse assunto eu gosto. Vamos falar de tatuagem. Você tem tatuagem? Nossa, eu tenho. Então ela me mostrou aqui, eu fiquei, hum... Deixa eu ver. É um sete? É um sete, é meu número. Esse é o número da sorte. É muito bizarro. Tudo na minha vida é com o número sete. Tipo? Tipo tudo. Por exemplo, na minha última experiência, Big Brother, fui líder na terceira e na quarta semana e saí no sétimo paredão. Gente! Passado, é o número místico, né? Tudo na minha vida é com sete. É tipo, muito... E não tem o que fazer, é sempre sete. Seu aniversário é sete também? Não. Não. Eu só... Não, tipo, eu realmente comecei a perceber. Ai, Foquinha. Olha, com todo mundo gritando, gente. Quanto gay aqui embaixo. Olha lá, aquela ali que estranha. Adorei. Ai, gente. A família, ela é carinhosíssima. Hã? Não, eu amo. Olha como ela é, que engraçada. Tá vendo como ela é, né, Samiris? Gente, os gays eu adoro, muito animados. Eu comecei a perceber que tava se repetindo muito, assim, há muito tempo. Aí, nunca parou. Adotou. Adotei. Agora você vai pra mim. Aí só tem essa tatuagem. Você tem, Foquinha? Eu tenho... Quantas eu tenho? Eu tenho uma aqui que tem a minha preferida. Não sei se ela tá falando, não vai dar pra ver. É um coração... É, até se subir não dá, né? A gente entendeu. Eu vou ver a roupa. Aqui, é um coração. São vários riscos. Eu fiquei sabendo que a pequena Lô, ela é tatuada do pescoço até o pé. Mas ela prefere esconder com roupas assim. Amor, eu sou pequena, então não dá pra ver muito, né? E eu faço tatuagens pequenas, porque eu sou pequena. Então tem uma aqui, tem o meu signo. Não vem falar mal do meu signo. Qual é o seu signo? A quarta. Nossa senhora. Eu disse pra não falar mal do meu signo. E a data de nascimento é da minha mãe, do meu pai e do meu irmãozinho. Tudo. Ai, que fofa. Ela é muito, né? Eu não sei quantas... Quantas eu tenho? Um, dois, três... Quatro, 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 quatro. Vamos ver o placar de novo? Vamos. Vamos. Pra quê? Pra gente ver quem tá mais humilhada. Hum... Deixa eu ver. Eu quero que você diga, tá? Teve ponto esse da Dora? Esse da Dora... Bom, teve ponto. Que isso? A Dora ganhou pontos porque ela fez a tatuagem. Mas quanto que valeu isso? 50 pontinhos. Hã? Como que ela conseguiu? Você não viu, amor? A mulher ali, a mulher sofrendo de dor. Maravilhosa, linda. Eu não tô entendendo, porque só tem VT... É tatuagem, amiga. Não, meu amor, peraí que eu vou... Só um momento pra eu... Ela tá virando assim. Vamos aceitar um pouquinho também? Deixa eu manifestar um pouco, porque... Cadê meu time, MC Carol? Cadê? Vai chegar, vai chegar. Vai chegar, calma. Começamos agora o babado. Fica tranquila, para de ser recalcada. Vocês vão ficar falando isso até o final. Tá começando agora. Ah, eu, hein. Jade, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Agora tem show... Ai, meus fracõezinhos comentando. Vai ter show da Kelane agora. Maravilhosa. No Cala, ela manda um beijo. Vou mandar um beijo, vou cantar muito. Qual a sua música preferida da Kelane? Can I, sabe? Can I, stop by... Mas tem aquela gangster também. Eu conheci ela através do filme, que ela fez uma trilha sonora, né? Daí eu comecei a acompanhar. Eu esqueci o nome do álbum, que ela tá quase ajoelhada, que é rosa. Ah, eu não sei o nome do álbum, não. Tem aquela lá, que ela tá de costas também, pegando um negocinho. Ela é linda demais. Ela é linda demais. Bom, então é isso. Obrigada. Muito obrigada. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Prazer sempre. Sucesso, mais sucesso pra você. Agora... É isso. É isso. É isso. Tchau, gente. Beijo. Obrigada, viu? Beijo, meus furacõezinhos. Amo vocês mais que tudo. Beijo. Beijo. Eu amo que a produção colocou o puff só pra ela. Sim, inclusive mandaram fazer antes dela chegar. Mandaram fazer. Combinando com o look. E eu pedi água, não me dão. Não, viram o look da Jade? Eu, gente, me dão uma água? Não tem, ó. Tem um puff, achado. A Jade apareceu com esse look. O pessoal falou, corre, gente. Tem que envelopar o negócio.